Bom dia, meus abandonados pela beleza! Como é que cês tão? Tudo bom com vocês? Uma obra nova, daquele jeito lá! Um resumo básico pra vocês, como sempre! Se quiserem uma próxima parte, já sabem o que fazer, né? Se não souber, não vou nem falar nada! Bom, nessa obra, o nosso protagonista, ele reencarna em um mundo de artes marciais pra você que gosta! Mas, ele claro que não ia ser fácil! Ele vai pro lixo e se torna um vilão da obra! E se ele não fizer nada, ele vai morrer em menos de dois anos! Um beicinho se mordendo! E o Pró tá muito nervoso, falando que merda é essa? Esse rosto pertence ao quarto jovem mestre do culto demoníaco! Fica perguntando que loucura é essa? Por que caralhos ele tem que ser o vilão mais lixo dessa novela de artes marciais que ele escreveu? Por que ele tem que ser esse maldito do Ryuki? Por que? Sem aceitar esse fato! Depois de um tempo, ele fica sentadinho na sua cama bem grandona! Já não tá se aguentando! Falando, deixa eu me acalmar por um instante! O seu nome era Lecinha! Era um cara comum de 32 anos que vivia na Coreia! O padrão! Como um cara comum como ele, conseguiu transmigar em uma novela de artes marciais, escrita por ele mesmo, hein? Fica-se pensando um pouco! Deve ter acontecido algo de estranho antes de tudo ocorrer! Aí voltamos para o passado, quando ele tava mexendo numa caixa de maconha! Ele falou que finalmente terminou de organizar tudo! Bebeu o seu Guaraná Antártica! E depois ia tomar um pouquinho de banho, porque tava sujo! Mas aí ele viu uma foto e falou... Hum... O que eu vou fazer nesse banheiro, hein? Essa atriz tá em coma! Eu gostava dela! Ela é uma boa atriz! Estava lendo uma notícia! Foi quando uma caixa misteriosamente caiu com o seu computador dentro! Falando, nossa! Sem chance de ser fácil, hein? Vou ter que organizar tudo de novo! Mas ficou se perguntando... Por que essa merda tá ligada? E lá tava o Caminho do Herói Lecinho! Ele ficou todo feliz! Falando, nu! Meu passado obscuro, hein? Minha pasta secreta! Onde tava sua novel de artes marciais! O Caminho do Herói escreveu quando tinha 10 anos! Já fazia um tempo! Desde que tinha lido essa novel inacabada! Escreveu quando era estudante do colegial! Mas fica se perguntando... Que diabos eu escrevi isso? Você precisa retornar ao Caminho do Herói! Tudo, na verdade, é! A frase não termina porque ele começa a ser sugado pelo notebook! Falando, hum... Eu acho que agora eu me arrombei, hein? Nesse momento, ele está lá com o seu espelhinho falando... Foi isso que aconteceu! E quando acordou, estava desse jeito! Ainda assim, eu deveria ser grato! Por possuir as memórias do Ryuki normal! Fica suspirando, fala... Caramba! Eu virei um merda, né? Mas, de qualquer forma... Nesse local, ele é o Ryuki! O quarto filho do líder do culto demoníaco! Que perdeu a consciência por um mês inteiro! Depois que o cavalo que ele estava montando se assustou com uma abelha e caiu pra trás! E agora, nessa hora, começa aquele padrão dele lembrando de tudo! No momento, ele era um tarado safado que vivia no bordel! Ele ficava chutando os mendigos da rua que queria comida! E também ajudava os outros treinando! Ficando em cima das pessoas! A vida do Ryuki e o que ele fez até agora está invadindo a sua mente! Parece que a sua cabeça vai explodir! O Ryuki era o filho da puta imprestável! Ele é ainda pior do que imaginava! Porque ele teve que encarnar em um lixo tão insignificante! Ele vai morrer em apenas um golpe para o protagonista! E servir como degrau para que ele se torne um herói! Ele é só um vilão que vai desaparecer em um instante! Então por que nesse cara, antes que seja morto pelo protagonista, precisa encontrar uma forma de fugir daqui e voltar para o seu mundo? O plano! Ele precisa de um plano pra isso! Começa a ficar se perguntando o que eu faço, parceiro, hein? Por sorte, o Ryuki é o quarto jovem mestre do culto demoníaco! Mesmo que ele seja um cuzão em termos modernos, ele seria um príncipe ou herdeiro de uma multinacional! E já que ele deve ter muito dinheiro e mão de obra, deve ser capaz de conseguir alguma informação sobre como voltar! Começa a tentar se conformar, dizendo que algo assim deve ser impossível! Sendo o protagonista ou não, eu não quero morrer aqui! Vai sobreviver e voltar para casa não importa como! O servo do lado de fora, humm! Eu acho que o jovem mestre finalmente bateu as botas! O cara tá louco! Pronto fala que mesmo assim, esse desgraçado parece muito desagradável! Além de tudo, ele é o mais fraco dos mais fracos! Pergunta se deve tentar usar artes marciais para fazer um teste! Já fica lá se concentrando! Respira, respira! Fala, humm, que sensação é essa que eu tô sentindo, hein? Ele se lembra agora, são as artes marciais da família Ryuki! A técnica da espada destruidora caótica celestial! Agora, vai tentar isso mais uma vez! Consegue sentir uma fraca energia, cercando todo o seu corpo! Acha que isso deve ser o quê? Já começa a fazer seu movimento! Concentração extrema! Assim que dá o seu primeiro golpe, ele acaba saindo do chão com tanta força que ele usou! Mas as suas costas são como um de velho de 90 anos! E ele não aguenta! E começa a ficar todo quebrado no chão! Dizendo, caramba, tô com cãibra! Socorro! Eu não aguento mais! Chamo o Samu! Uma serva já vem entrando perguntando, Jovem Mestre, você tava me chamando? Mas já fica assustada! Porque ele tá todo torto, parece que tá tendo AVC! E ele lá jogado no chão, babando mais que tudo! A serva toda assustada! Jovem Mestre, pelo amor de Deus, você tá fazendo! Depois de um tempo, ele tá lá jogado, com várias agulhas no seu corpo, pensando, caramba, eu quase morri! Seus músculos quase se rasgaram! Ao tentar usar uma arte marcial de alto nível, porque seu corpo não foi adequadamente treinado! Fala como se esse filho do Chucky não consegue fazer um simples movimento direito! Que bosta! A técnica destruidora! Uma técnica exclusiva da família do Ryuki! A mesma que produziu o maior número de líderes da seita demoníaca! Ela não só foi descontinuada, como também incrívelmente difícil de usar! Além do mais, essa técnica requer uma grande quantidade de ki interno pra ser executada! O usuário também precisa possuir uma compreensão profunda de cada movimento para usá-lo de modo adequado! Fala Ryuki, hein? Ele sempre negligenciou seu treinamento e escolheu só as artes marciais, que podiam ser facilmente aprendidas! Ele nunca levou treinamento de ki interno ou treinamento de movimentos a sério, então é natural que ele seja tão fraco assim! Por isso, não tem como o Ryuki usar esse tipo de arte marcial! Fala, hum, tô ferrado, né? Por que eu tinha que possuir logo esse corpo fraco? Ele já vai indo embora, dando uma caminhada! Fala que não tem tempo pra ficar vagabundeando por aí! Tem que dar um jeito nisso! Já vai pra biblioteca! Começa a pegar uns livrosinho pra tentar aprender alguma coisa! Começa a tentar ler! Fala, hum, graças a Deus eu consigo ler em chinês! Por agora, quer aprender mais sobre a seita demoníaca! Os membros da seita demoníaca não se chamam assim! Eles se chamam de Culto Divino! O seu nome exato é Culto Divino do Sol Lunar! Durante a Dinastia Huan, o Culto Divino espalhou seu nome entre as pessoas que estavam sofrendo! Eles se assentaram nas planícies centrais aumentando suas forças e ajudaram a se libertar da irmã da Dinastia Huan! E no fim, eles conseguiram fundar uma dinastia e fundaram a Dinastia Ming! Contudo, como o rei estava com medo do poder do Culto Divino Solar, ele expulsou o culto durante os primeiros dias do seu reinado! Mais tarde, eles assentaram em Xingjiang, um lugar muito distante da planície central! Os membros restantes do Culto do Mao conseguiram ficar vivos até a chegada do 30 líderes da geração que desenvolveu um áudio profundo acerca do povo da planície central por terem expulsado eles daqui! Ele desenvolveu a força suficiente para retornar lá! E ele queria virar o Sasuke e destruir Kanoha! Contudo, o seu sonho de avançar pelas planícies centrais foi negado todas as vezes pela Aliança Amorim e pelo Exército Imperial! Mas o líder 50 do Culto Divino Huna, o pai do Ryuki, subjugou a região estrangeira ocidental primeiro, antes de direcionar sua força total às planícies centrais! Então é por isso que o Ryuki vai lutar contra o protagonista no futuro! O Ryuki vai anunciar seu plano de avançar às planícies centrais e escolher um sucessor! E ele já sabe quem vai ser essa pessoa! Após o Festival Demoníaco Celestial, aquele que será escolhido como sucessor enviará um grupo de vanguarda para a planície central! E o Ryuki, que foi derrotado de maneira horrenda durante a luta pela sucessão, força sua própria presença no grupo da vanguarda para compensar pelo seu erro e vai para as planícies centrais, tira sarro do protagonista que é famoso e morre com um único golpe! Só falta dois anos até o Festival Demoníaco! Em outras palavras, ele só tem mais dois anos antes de ser morto pelo protagonista! Tem que dar um jeito de sair dessa! Primeiro, ele vai escrever tudo que se lembra sobre o caminho do herói! Enquanto isso, um velhote já vem para a biblioteca também! E pergunta o jovem mestre quer me encontrar na biblioteca? A servinha falando é sim! Não sei se é a mesma pessoa! O velhote fala que estranho, hein? Ele com certeza não é uma pessoa que iria naquele local! A serva fala que o mais estranho é que logo depois de acordar, ele gritou durante algum tempo em um idioma incompreensível! E desde então, ele está escrevendo dar horas na biblioteca! O velho fica surpreso falando do jovem mestre escrevendo! Que porra é essa? Eu não acredito! Só ouvindo eu vou acreditar! Ela pode ir embora agora e não contar a ninguém mais sobre o que o jovem mestre estava fazendo! Ele já vai subindo a escada todo apressadinho! E só com essa caminhada ele já fica cansado por ser velho! Fala Hum, será que ele ainda não se recuperou totalmente? O que faz se ele agir que nem um cachorro louco de novo? Pergunta se o jovem mestre estava chamando por ele! Prota fala Você chegou, hein? Senhor ancião! Kawan! O velho fica surpreso falando Caralho! Ele me chamou de ancião? Será que ele está louco? Até mesmo a forma que ele fala se tornou mais gentil agora! Antigamente ele seria chamado de velho imprestável! E chispada à sua frente! O Prota pega um banco de madeira e manda ele dar uma sentada em cima se perguntando quão porra louca o Ryuki era para o ancião ficar comovido com uma coisa dessa! O ancião Kawan fica perguntando se está tudo bem se tem algum problema! O Prota fala que ele está encarregado de cuidar do Ryuki não é mesmo? Ou também está responsável pelo dinheiro dele! O ancião Kawan fala que está responsável pelas duas coisas! O Prota fala que se ele vender tudo o que possui quanto dinheiro recebe? O ancião fala que ele se mete em algum problema não é? ele pode cuidar disso para ele! Fica suspirando falando olha lá já está fazendo merda de novo! O Prota fala que sabe o que ele está pensando mas jura que não causou nenhum problema dessa vez! O ancião Kawan fica perguntando porque de repente está perguntando de dinheiro então! O Prota fala que dinheiro é a munição para fazer merda! Ela fica perguntando que porra é essa? Manda ignorar! Fala que essa não é a questão principal pergunta quanto dinheiro ele tem! O ancião Kawan fica perguntando por que todo nervosinho? O Prota fala que se alguém morre e volta à vida nesse ponto mesmo ele poder ainda estar pensando o que eles tiveram fazendo com a vida deles até agora! Por que dá o trabalho de juntar todo esse tesouro quando eles são inútil no pós-vida? então manda ele se apressar tudo que ele tem pelo frio duro dinheiro que ele quer? O ancião vai falar tá bom você quer dinheiro não é mesmo? O Prota fica falando que vai deixar tudo na mão dele há muito trabalho a ser feito então por favor comece agora mesmo e manda lembrar de atualizar os registros das finanças e tesouros e anotar o lucro na venda de cada item um ancião vai embora pensando embora o jovem mestre tenha morrido e voltado a vida ele é como uma pessoa totalmente diferente se pergunta se ele tá mesmo bem da cabeça alguns dias depois com muito sol vários lingotes de ouro o Prota falando caramba consegui toda essa grana só de vender minhas coisas hein mesmo assim ainda não tem certeza se é suficiente para implementar o seu plano anti-morte prematura mas tem dois anos para se preparar para o festival demoníaco depois de tudo isso precisa criar um plano para sobreviver em dois anos se ele fosse converter a riqueza do Ryuki para os dias atuais ele teria mais ou menos uns 12 bilhões de wones não é ruim mas ao mesmo tempo não é o bastante vamos ver o festival demoníaco é daqui a dois anos e o protagonista só sairá da caverna de treinamento dele quando terminar o festival isso significa que por enquanto ele está salvo mas no entanto ele lembra do protagonista sendo jogado na montanha e ele achando aquele local secreto com aquela espada e virando aquele deus melhor do mundo fala que depois de receber o hack de protagonista e se tornar o mais forte do mundo uma história de morrer de terceira categoria vai começar mas fala que seja agora tem algum dinheiro está na hora de ir para o próximo passo a biblioteca do demônio celestial onde todas as artes marciais daquele culto divino estão acumuladas por anos aqui ele vai aprender artes marciais que salvarão a sua vida assim que entrando os guardinhas falam pode entrar parceiro diz que há menos livros do que ele imaginava se é assim não deve demorar para ele encontrar o que ele precisa já fica pegando vários livros e no que finalmente encontrou a técnica da meditação salva vidas de acordo com o caminho do herói essa técnica aumenta os seus sentidos e é exatamente quem precisa agora aqueles que aprendem a técnica de meditação salva vida ganha um sexto sentido e vai ser capaz de desviar de ataques e obter uma grande vantagem para achar abertura e além disso quando essa arte marcial ativir um nível de maturidade não será capaz de sentir só a força do seu oponente e também o seu espírito mas também vai ganhar habilidade de detectar armadilhas perigosas e emboscadas isso sim é uma habilidade roubada fala que pelo que se lembra da novel o protagonista acaba aprendendo essa técnica e fica ainda mais apelão dessa vez vai ser ele que vai aprender primeiro isso deve aumentar as suas chances de sobrevivência mesmo assim já que o protagonista também aprende essa técnica o rio que morrer com certeza não vai dar certo fala que esses dois livros que tá na sua mão tem a técnica da rachadura e a arte da nova lua a técnica da armadura aumenta a defesa e em ponto de você bloquear uma espada totalmente desarmada um rack de armadura sem mencionar a arte da nova lua que aumenta a força em nove vezes que é isso o Dragon Ball também diz que agora tem toda a fundação de artes marciais que ele precisa ele vai lutar pela sua sobrevivência e vai começar a estudar todo mundo na farra tomando aquela cachaça de boa um barbudinho falando Dan você ouviu alguns rumores estranhos ultimamente o Dan pergunta se ele tá falando sobre algo mais absurdo que o maluco no pedaço do Ryuki revivendo depois de morto o barbudinho fala que ele ainda é doido varrido mas algo diferente sobre a loucura dele dessa vez o Dan fica perguntando é como assim diferente o que ele fez o barbudinho fala que quando ouviu que ele tinha acordado foi visitá-lo na vila mas então algo inesperado aconteceu um criado disse que o jovem mestre tá ocupado e vai chamar ele quando estiver livre o Dan fala que ele está ocupado com algo de enxergar certeza que é alguma coisa assim o barbudinho fala que exatamente esse é o ponto isso é porque resolvi verificar o que ele estava ocupado e descobriu que ele se trancou na biblioteca do demônio celestial já faz vários dias o Dan fica rindo falando será que aquele delinquente do Ryuki sabe pelo menos ler ele está pensando em desistir da nossa gangue dos quatro celestiais para fazer o nome para si mesmo o barbudinho pergunta se talvez ele tenha mudado alguma coisa ou ele está pensando em entrar na batalha pela sucessão no festival demoníaco o Dan fica surpreso falando caramba e já dá uma cuspida sem acreditar fanu isso só pode ser piada jura que se o Ryuki realmente se juntar à batalha de sucessão vai se tornar um escravo dele e todas as pessoas aqui são testemunhas um aleatório falando hum olha o que você falou não volte atrás com as suas palavras e o Dan continua rindo que nem maluco babando tudo barbudinho fala hum será que isso foi apenas um pensamento triste que eu tive enquanto isso está lá o Prota lendo que nem um maluco nossa a minha orelha está coçando deve ter alguém falando mal de mim tem dito isso ao invés de tentar estudar arte marciais sozinho seria mais fácil aprender se ele tivesse um professor começa a pensar em alguma coisa mas antes disso daquela espreguiçada legal fala-se eu preciso de um professor tudo que eu tenho que fazer é convocar um porque ele não pensou nisso antes do lado de fora está lá o Anselmo Calma apenas passeando o Prota já chega chamando ele falando vovô traga aqui todas as pessoas dessa lista o Anselmo Calma fica falando que porra o Anselmo é essa que pessoas o Prota fala que essas pessoas vão ser seu professor o Anselmo professor tu tá bem moleque o Prota fala manda guiar para o seu campo de treinamento privado o Anselmo fica perguntando tá falando aquele monte de lixo o Prota fala que sim todos sem entender nada fala que inferno esse lixo não mantinha nem mesmo seu campo de treinamento limpo pergunta quanto tempo leva para limpar o campo de treinamento e ficar para uso o Anselmo Calma fala que pode conseguir um dia então poderá usar amanhã de manhã Prota fala que tá resolvido então mas acha que deveria tomar um banho tá fedendo igual uma egrilo não tomou banho desde o dia que se trancou na biblioteca credo fedorento acha que deveria tirar essa caatinga agora mesmo no banheiro fala que se sentia novo e se sente vivo mais uma vez mas do nada já percebe algo diferente algumas servas diferentes já vem chegando falando a jovem mestre tamo aqui pra te lavar parceiro o Prota envergonhado fala não obrigado não precisa por favor se retire eu quero ficar sozinho a serva fica perguntando ué por que tá expulsando a gente parceiro o Prota sangrando já fala não pode ir embora tá tudo bem manda fora agora mesmo as duas servas já ficam sem entender nada falando é esse cara o Prota fica muito puto falando por favor vai embora logo eu não aguento mais depois de um tempo se pergunta como poderia curtir enquanto a sua vida está por um fio fica olhando vários papéis dizendo eu quero sobreviver e retornar ao mundo moderno pra isso precisa de um bom plano um servo fala jovem mestre o secretário jangue acabou de chegar o Prota manda ele entrar aqui o secretário pensativo se pergunta por que na terra o delinquente mais louco do culto lhe convocou ou lhe descobriu algum dos seus podres espera que esse não seja o caso vê o que poderia um estudioso humilde que cuida de livros fazia que o quarto jovem mestre ouviu dizer que ele gosta de passar o tempo todo em prazer luxúria então por que está vendo livros e documentos no chão Prota fala que perdoa pela bagunça o secretário jangue não queria fazer isso preferia procurar por ele pessoalmente sente muito por ter feito ele vir até aqui o jangue fica mandando ele levantar a cabeça porque está falando assim com ele o jovem mestre está sendo educado demais caso contrário não vai ser capaz de suportar todo o estresse mental Prota fala que então farei como ele pede os dois ficam hum isso é um pouco estranho né Prota diz que supõe que ele esteja curioso por que ele esteja pedindo para ele vir aqui a verdade é que ouviu dizer que ele conhece uma certa arte marcial o secretário jangue fica perguntando arte marcial não é mesmo Prota já bate com o pau na mesa quer dizer com o livro na mesa falando do método de meditação de longe de longe ele sabe ele sabe que esse método não é um mero livro de meditação para iniciantes contém muitas teorias avançadas não deve subestivar o valor de uma arte marcial só por causa da simplicidade dela o secretário jangue fica ué o que você quer de mim parceiro Prota fala que ele foi quem escreveu o manual sobre a primeira arte marcial que todos os membros do culto devem aprender o método de longe de tividade embora tenha lido seu livro seu entendimento mal chega a arranhar a superfície dele o jangue já fica todo nervoso falando caramba ele conseguiu entender aquilo Prota fica rindo falando ele tá caindo na minha lábia é por isso que quer que ensine ele a ler esse livro quando diz isso o secretário jangue já fica caralho esse moleque não é normal mesmo fala quarto jovem mestre você não deveria dizer isso como poderia ensiná-lo algo Prota fala secretário jangue tenho certeza que houve os rumores sobre ele não é mesmo o jangue fala que sim dizem que ele é a pessoa mais fraca na história da seita que atormenta aqueles que são mais fracos que ele enquanto rasteja para aqueles que são mais fortes ele se afoga em vinho e mulheres ele tenta calar a boca mas já disse tudo Prota fala bom não se preocupe isso é verdade quer ficar mais forte mas no entanto está preocupado com o foco da seita divina rapidamente em dovinas marciais e sabe construir uma fundação sólida é mais importante que a velocidade porque uma árvore com um tronco fino se quebra facilmente o jangue fala concordo com você plenamente jovem mestre você está certo o Prota Pensativo diz nossa ele caiu nesse papo furado direitinho agora deve dar o golpe final diz que na verdade ouviu muitas pessoas falando que essa sua opinião é altamente fora da linha de pensamento das seitas ortodoxas então ninguém da seita divina aceita por isso entrou em pânico e se sentiu horrível sobre contra os ideais da seita divina o jangue já fica chorando comovido com tanta conversinha o Prota Pensativo se pergunta se foi longe demais com sua história o jangue fala que por causa da falta de equilíbrio nas artes marciais do culto divino ele desenvolveu sua própria teoria das artes marciais entretanto ninguém levou a sério e apesar disso a ideia carrega o mesmo significado para ele quem imaginaria que o quarto jovem mestre poderia compreender a teoria que ele aperfeiçoou durante toda sua vida o Prota manda ele não ir tão longe ele só conseguiu ler a superfície o jangue já fica de joelho quarto jovem mestre por favor puna esse inecalto por não reconhecer a verdadeira natureza dele e apenas acreditar em rumores sem fundamentos o Prota fala calma parceiro calma abaixo é besteira fala que ele é um membro indispensável da seita manda por favor trabalhar junto com ele no aprimoramento das artes marciais da seita vai criar esse futuro juntos o jangue fala que se puder ajudar o quarto jovem mestre está disposto a servir toda a sua vida e agradece por essa honra o Prota fala que acabou melhor do que ele esperava mas quem diria que ele choraria desse jeito ele deve ter muitos motivos para estar chateado ainda assim há um motivo por trás do seu pedido o jangue ele é um grande prodígio em um caminho dos heróis ele se tornará o estrategista demoníaco com ele as suas chances de sobrevivência vão aumentar muito de novo no seu caderninho a sua primeira missão de recrutar o jangue foi concluída com sucesso fala que esse é um bom começo teve sucesso em recrutar o estrategista demoníaco depois que o segundo jovem mestre escolhe ele como seu aliado ele foi de grande ajuda fazendo o protagonista cair em uma armadilha garantindo a ele o apelido de estrategista demoníaco e depois que o rival principal do protagonista o segundo jovem mestre se tornar o sucessor da seita demoníaca ele também passa a ser uma pessoa significativa e que executa um papel importante na guerra contra a aliança Murin fala que se fosse fazer uma comparação seria como se a Kurenai tivesse pegado Itachi em um genjutsu ele mesmo escreveu isso mas é um ótimo cenário então qual deve ser o seu próximo passo acho que deve dormir um pouco tá acabado de tanto ser ator no outro dia o Zhang fica perguntando o que é tudo isso meu lord porta fala que de agora em diante ele vai ser um professor de artes marciais e esses são os materiais que vão ajudar no treinamento com tudo o Zhang fica falando meu lord isso é um plano de treino comum e muito sistemático mas eles estão escritos em detalhes sobre condicionamento físico e básico e o que comer e como descansar tempo de sono e métodos nunca viu esse tipo de treino antes o porta fala que encontrou um treinamento básico sem um sistema na seita então tentou resolver o problema de várias maneiras mas no fim todos nós começamos pela comida seu corpo é feito de acordo com o que você come e do quanto se movimenta e descansa o Zhang fica falando nossa isso é incrível o fato de que todas as artes marciais eventualmente vem do corpo do indivíduo um detalhe que ele que vem estudando artes marciais por décadas deixou passar foi completamente preenchido por ele alguém que era um cuzão até ontem o protopensativo disse que na verdade apenas fez esse plano baseado em exercícios e dietas de uma academia moderna por enquanto acha que ele acreditou disse que vão começar o estudo desse método de treino juntos e encontrar uma forma de aprimorar as artes marciais da seita o Zhang fica falando sim meu lord ele já começa fazendo umas flexões para ganhar poder depois vai fazer uma barra na madeira grossa e o Zhang continua dando seu apoio moral falando nossa mais uma mais uma toma suco vagabundo o protodisc esteve praticando de acordo com a técnica de treino moderno por duas semanas está parecendo tudo bem duas semanas é meu ovo você usou o suco o que você faz quando a gente não está olhando Ryuki diz como esperado talvez pelo fato de que é filho do líder do culto nasceu com um corpo natural já pode ver os resultados o Zhang fica falando agora meu lord só resta mais uma volta e ele lá fazendo seu cardio no mesmo lugar correndo e o Zhang continua fazendo as anotações de quanto tempo ele demorou o Zhang está mudando seu método de treino para ser compatível com seu treinamento de artes marciais como esperado o Ryuki pode com certeza se tornar mais forte no outro dia o Barbudio já está lá olhando tudo fala que merda o Ryuki está fazendo se ele já terminou seu trabalho deveria ter deixado a cara em algum bordel por ali pergunta do Anseão Kawan se o quarto jovem mestre está aí dentro ele fala que sim mas está treinando o Barbudio fala treinando aquele filho da puta o Anseão Kawan fala que sim já se passaram duas semanas desde que o jovem mestre começou o seu treino Barbudio nervoso fala caramba nunca vi aquele maldito treinando nem mesmo quando ele foi ao pavilhão demoníaco celestial será que ele realmente ficou louco fala não isso não pode ser verdade eu não acredito estar tentando manter uma gatinha escondida só para ele só pode ser isso o Anseão Kawan fala que o jovem mestre está realmente treinando se não acredita pode por favor vir até a sala de treino Barbudio fala caramba hein eu só acredito vendo eu vou lá quanto isso o Zhang continua treinando com o jovem mestre dizendo meu lord suas artes marciais melhoraram da água para o vinho hein o prota fica falando hehe sério nem parece Barbudio já chega lá atrás perguntando que porra é essa Ryuki o que tu está fazendo o prota fala sangue hein o que está fazendo aqui meu parceiro diz que o sangue é um membro da gangue dos quatro paraísos manteve ele longe já que são completamente inúteis para o seu plano de sobrevivência mas pensar que um dele viria até aqui por conta própria hein o sangue pergunta o que ele está fazendo ele não entrou em contato esse tempo todo o prota fala que é lógico ele não está vendo estou treinando parceiro o sangue sem acreditar fala como assim o que quer dizer sua cabeça ainda não se recuperou totalmente depois de morrer e voltar para a vida o prota pensativo fala o quão desgraçado era o Ryuki para que ele esteja preocupado desse jeito ele realmente o Ryuki que conhece a expressão está completamente diferente pergunta se ele não foi trocado por outra pessoa o prota pensativo diz hum esse cara é esperto hein fala que se ele continuar falando besteira então vaza que eu estou com pressa o sangue pergunta porque ele está com pressa o que ele faz além de beber o prota fala que depois que morreu e voltou à vida se tornou uma pessoa arrependida do seu antigo comportamento então está tentando viver uma vida ao máximo agora fala secretário Zhang vamos fazer isso mais uma vez mas o secretário já está com as suas costas doendo fala que parece que exageraram um pouquinho no treino hein mas vê que esse cara parece ser um pouco bom devia usar ele como parceiro também né já vai indo pra cima preparando uma bicuda voadora o sangue que porra é essa que está acontecendo aqui parceiro e acabou o que é isso? 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 Obrigado.